Eu estou, eu estou a caminho, no meio de uma estrada, a caminho da farmácia de Deus. Agora, eu entro no segundo momento da minha cura. Uma cura que virá, mas não só a cura física, mas uma cura espiritual. Shrek, ó. Shrek. Shrek está me levando e nós vamos ficar essa semana inteira em oração, pedindo a Deus para que nos abençoe. Eu agradeço o tanto que você está orando por mim, o tanto que você está do meu lado. E isso, é isso que me deixa forte para seguir em frente. Amém. Um beijo. Obrigado.